Olá! A Confraria Felice reuniu amigos confrades, ilustres personalidades e autoridades de Santa Maria e região para celebrar os seus nove anos de fundação. O programa Giornale, Giovanna Felice e a TV Santa Maria tiveram a honra de realizar, pela primeira vez, a cobertura televisiva do evento que aconteceu na noite de 17 de junho no Salão Panorâmico da Apus. Você vai acompanhar as entrevistas com os seletos convidados e conferir imagens exclusivas da memorável comemoração. A primeira edição do Giornale Especial será exibida nesta quinta-feira, dia 20 de julho, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa e pela Amigo TV para 140 municípios do Estado. É a força da comunicação potencializando a influência dessa fabulosa rede de amigos proporcionada pela Confraria Felice. Nós veremos! Giornale Giovanna Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer seu pet feliz. Unimed Santa Maria. 50 anos cuidando de ti. Zana. Duas lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super. A rede da sacola amarela. E Multirural Agro Serialista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.